Olá, estamos com... Eita! Olá, estamos com... Eita! Pra quem não entendeu por que eu tô começando o programa assim, é porque hoje tá com a gente aqui a Maria Cecília, que eu não gosto de falar Maria, só Cecília, babosa, a pernambucana do canal Bora Veganizar, a rainha do Eita! Eita! Então estamos começando mais um episódio do programa Entrevista-se. Comigo também o artista plástico Ivan de Simone, que é do programa Pecado Vegano, e a nutricionista Ana Seregatti, minha compatriota, assim, que diz quando é na mesma cidade, ou não? Deve ter um termo assim. Conterrânea. Conterrânea, olha, coisa tão simples. Conterrânea fica melhor. Hoje, a gente vai começar essa temporada, vão ser cinco episódios com essa galera, e a gente vai começar falando sobre um tema que nem todos nos encaixamos aqui, novatos no veganismo. O Ivan, eu sei que ele é vegano há apenas um ano e pouco, desde quando... Estou fazendo um ano, na verdade. Em que ano você começou? Só pra quem estiver assistindo o vídeo daqui a alguns anos. 2015. 2015, que pra gente aqui é ano passado. É isso. A Cecília é vegana há quanto tempo, Cecília? Também, eu vou fazer um ano agora. Olha, menos de um ano. Tudo recente é bom que a gente possa falar com essa galera aí que tá querendo virar vegana. Exato, a ideia é essa. E a Ana Seregatti, a nutricionista, quantos anos de veganismo já, Ana? Dez anos. Dez anos. Em 2006 foi a veganização. A virada. Eu sou vegano mais ou menos entre 2007 e 2008. Quase dez anos também. Mas o que importa é a intensidade. Com certeza. Com certeza. É bom já falar de cara que não existe uma pessoa mais vegana ou menos vegana que a outra porque é vegana há mais tempo. É burrice falar isso. E talvez o termo burrice seja específico também. Mas é pauta pra outro episódio. Eu queria começar com... Pra saber de vocês, Ivan, você poderia começar falando qual foi a sua principal motivação pra ser vegano? Bom, minha principal motivação, Fábio, eu até costumo dizer que... Depois eu vou me corrigir nisso que eu vou dizer. É que no princípio foi por um pouco de egoísmo. Porque eu antes, sim, sempre disse que amava os animais. Eu era um amante dos animais. Todas as viagens que eu fiz, no exterior principalmente, eu procurava lugares que eu pudesse ter contato com animais. Mas eu comia todos eles. E o egoísmo vem do seguinte. Eu fiquei muito assustado quando eu assisti aquele filme Cowspiracy. E naquele dia, naquela noite que eu assisti o filme, eu percebi que o estado do planeta, a coisa da sustentabilidade, a forma como a gente ingere os alimentos e a carne, principalmente, não é sustentável pro planeta. E dos filmes mais recentes, desculpa a gente ter um P, mas o Cowspiracy acho que é um dos melhores. É fantástico. Tem no Netflix. Assista no Netflix. Continua, Ivan. Facinho de ver. E eu fiquei muito assustado quando eu percebi... Eu sempre achei que o mundo ia acabar em algum momento e que talvez o meu tataraneto fosse sofrer essa forma desarvorada como a gente trata a nossa alimentação, como a gente come os animais. Mas aquele filme deixou bastante claro como isso tá aí. Daqui a 30 anos, a gente vai sofrer as consequências. E em 30 anos eu pensei, não só eu vou sofrer, mas eu vou sofrer velho. O que é pior ainda, não vai ser meu tataraneto que vai sofrer com isso. Quem vai sofrer sou eu. Você vai estar vinho na Silvia, né? Por isso eu vou estar vivo e vou sofrer, e o pior, velho. Por isso você pensou, você fala que é uma coisa egoísta, porque você começou nessa. Porque eu pensei em mim, eu não pensei num primeiro momento, eu não pensei nos animais, na causa animal, apesar de amar os animais. Mas pra encurtar a história, que é história longa, uma amiga, uma grande amiga, me disse assim... Aí eu virei vegano, depois eu conto melhor, os passos e tal. Uma amiga virou pra mim e falou assim, Ivan, você tá dizendo que é por egoísmo, que não é pelos animais, mas a partir do momento que a gente deixa de ingerir a carne, principalmente a carne vermelha, parece que você tira um anestésico que te impedia de ter a empatia pelos animais. Então, ela me falou assim, eu não dou duas semanas pra você dizer que é pelos animais. Em duas semanas, estava eu num ônibus indo pro trabalho, lembrando de um vídeo que eu tinha assistido na noite anterior de abate animal e eu comecei a chorar sem parar, dentro do ônibus. Nossa, sua amiga é mãe de nada? Eu não posso... E pior é que foi isso, em duas semanas... Não dou duas semanas. E de repente, eu me vi chorando dentro do ônibus, lembrando de um animal que tinha sido batido. Naquele momento, eu lembrei dela falando, Ivan, eu não te dou duas semanas. Foi aí que eu consegui parar de chorar porque eu comecei a rir, porque eu lembrei dela me falando. E eu falei assim, nossa, não é que é verdade? Deve ser divertido pegar um ônibus com você. O cara chora ali, a pessoa sozinha. Eu realmente, naquele momento, eu falei assim, é pelos animais. A partir dali, passou a ser pelos animais. Isso agora, em 2015, né? Isso. Já tinha muito ativismo vegano e tudo. E mesmo assim, você foi atingido, digamos assim, agora, né? Sempre tem gente conhecendo isso, né? Eu sou bastante intenso, na verdade, praticamente tudo que eu faço. E eu fui arrebatado mesmo com essa questão da proteção dos animais, da sustentabilidade do planeta. Por isso que eu faço o programa, né? Sim. Em dois, três meses de veganismo, eu já estava lá fazendo o programa, colocando minha cara na internet, usando as minhas habilidades em vídeo, para falar sobre isso, para tentar veganizar as pessoas, né? Sim, sim. E o que me chamou a atenção até do seu programa, que vai aparecer em algum lugar do vídeo, que eu preciso aprender a fazer isso, de colocar no vídeo, foi que você, eu não sei se alguém já fazia isso antes, mas foi o primeiro programa que eu vi, que eu cheguei ao programa achando que era de receita, e era, de fato, mas que tinha também um viés de filosofia que a Cecília também está fazendo. Mas vamos voltar aqui no primeiro ponto, depois a gente vai falar mais sobre os programas. Ana, em 2006 foi isso, né? Que você se tornou vegana. Qual foi a sua principal motivação? Você já era nutricionista, supõe, né? Já era. Foi por um bicho. Eu parei de comer as carnes pensando nos animais mesmo, era por causa do yoga, eu praticava yoga, eu estudei yoga. As carnes você parou em 2006 mesmo ou muito antes? Eu parei em 2004, oficialmente. Eu falo oficialmente porque, assim, eu não sou de uma família onde o churrasco é um evento, né? Na minha família eu comia carne como, assim, a maioria come carne, mas não celebrava em cima da carne, tudo era em cima, é pizza, lá em casa é pizza. E a carne era algo mais no prato. Mas não me agradava, nunca gostei do paladar, passei assim, passasse, sei lá, seis meses sem comer carne, aí alguém disse, ah, eu fiz um pedaço de carne, eu ia lá, pegava um pedacinho. Então, o momento que eu falo que, assim, oficialmente, eu me oficializei como vegetariana foi em 2004. e aí eu já praticava yoga, comecei a praticar yoga em 97 e em 2004 eu comecei a fazer um curso de formação para dar aula de yoga. E naquela época, apesar de ser formada em nutrição, eu estava... Você dá aula de yoga também? Agora eu parei, né? Agora eu parou, tá. Na verdade, eu dou aula no curso de formação de professores, porque aí eu dou aula de anatomia, dou aula de mitologia indiana, dou aula de umas outras coisas, então é o meu lado B. Entendi. A gente falou o que quer fazer o lado B. A gente vai fazer um programa com o lado B das pessoas, se conhecer a infância e tudo mais. Pois é, vai ver o lado B yoga da Ana. E aí, dentro do yoga, existe algo que se chama rinsa, que é não violência. Sim. E aquilo, para mim, fez muito sentido, assim, bom, não violência comigo, não violência com nenhum ser. E aí foi um momento que eu falei, bom, não tem sentido comer algo que sofreu para estar ali, para me servir, já não gosto mesmo, então foi muito fácil muito fácil, e aí em 2006, falei, bom, também, achava assim, queijo, não vou... Você chegou a ver algum documentário ou não? Foi só... Um na vida, A Carne é Fraca, foi lá por... Mas A Carne é Fraca é de 2000 e... Que ano que é a A Carne é Fraca? Eu vou colocar aí no vídeo. A carne é fraca é forte. Mas já faz mais de 10 anos, eu sei disso. Então, na época mais ou menos que você estava... Foi mais ou menos em 2006, eu não sei que período que eu vi, foi o único documentário que eu vi, para não ver mais nenhum, não me convide para isso, eu não quero ver. É muito triste ver aquilo. E aí eu achava que eu não ia conseguir parar queijo, porque eu gostava bastante e tal, mas, enfim, me surpreendi que parei e ovo era uma coisa que eu assim, tipo, tanto faz, tanto faz, né? Não era algo que eu ia falar, vou comer um ovo. Então, foi fácil, foi tranquilo. E aí depois foi o aprendizado das outras coisas que envolvem o couro, a lã, a seda, né? Imagina que a questão da saúde deva ter pesado um tanto para você. Nunca pesou. Não pesou? Sério? Polêmica, Brasil. Por incrível que pareça, assim, nunca pensei que pudesse ser mais saudável, vegetariana. Isso não era algo, isso depois que eu saí da carreira executiva, que fiz uma carreira executiva fora da nutrição, quando eu voltei a trabalhar com nutrição, que eu voltei a... Eu comecei a estudar com um tempo, nada de vegetarianismo para a nutricionista estudar. Sim, é. Agora que a gente está rolando, montando umas coisas aí para fazer, para ajudar esse pessoal que está chegando. Então, eu comecei a estudar por conta e aí que a coisa de saúde, eu falei, ah, então, né? Então, posso morrer menos do coração. Porque na época nem tinha muito material também, imagina. Tinha um pouco, da SBB, né? Tinha material da SBB. SBB de 2003. Mas só depois fui entender que assim, ah, vou morrer menos do coração, vou ter menos diabetes, vou ter menos cápsia. Somou, sim. Aí, só benefício. Foi só um benefício. Mas foi pelo bicho. Tá certo. E Maria Cecília, eita. Cecília. Eita. A Cecília, então, do canal Bora Veganizar. Você é vegana há menos de um ano, então foi... É, vou fazer agora. Um ano. Que mês? É 25. Em junho agora. Então, foi em junho de 2015 que você decidiu se tornar vegana. Por quê? Foi um processo muito natural, assim. Partiu por causa dos bichos. Eu sempre amei animais, mas também caía naquela... uma tradição de comê-los. Só que aí, eu comecei a me sentir muito... Eu tava me sentindo indisposta, eu comecei a me sentir meio mal. Fui fazer uns exames e descobri que tava com pera na vesícula. Porque eu comia muita besteira. Imagina. É. Aí, comecei a correr atrás de comer mais saudável, procurar comida, fui nutricionista. e com isso, no meio do campo, assim, eu acho que o universo conspira. Eu... Um amigo meu que é vegetariano me mostrou a carne é fraca. E ele falou em duas semanas. Não. Então, aí, quando eu vi, eu consegui assistir tudo, apesar de ser horrível, assim, assistindo chorando, né? até que não é dos mais... Aí, eu chorei muito. Mas foi a primeira. Eu não assisti, eu cheguei, acho que nos 20 minutos, eu falei assim, pra quê que eu vou assistir? É mesmo, olha. Pra quê? Porque eu já sou vegano, já não contribui mais pra isso. Eu chorei muito vendo aquele documentário. Aí, depois... Se você não assistiu ao documentário A Carne é Fraca, vai estar aí no vídeo, na descrição, assista, vale a pena. E assista Terráqueos também. Pronto. Se você não se convencer no Carne é Fraca, vá pro Terráqueos. Eu ia falar disso, que Terráqueos eu não consegui. desculpa, um lencinho, uma caixa de lencinho do lado pra assistir a esses filmes, né? Uma caixa de lencinho do lado pra assistir a esses filmes. E se possível, uma ambulância ali de plantão. Terráqueos eu não consegui assistir tudo. Mas você começou a assistir porque não tinha se convencido ainda, ou não? Não, já tinha, mas foi... Só foi pra somar. É, só pra somar. Entendi. Então, aí, isso foi uma semana só de espaço de tempo pra eu decidir, assim. Mas você já era vegetariana? Não, o meu foi do dia pra noite. É mesmo? Um dia você tava comendo hambúrguer com carne? No dia anterior, minha irmã fez um brigadeiro, porque lá a gente tinha muito... Lá em casa a gente tem muito essa... essa mania de fazer brigadeiro à noite e tal. Aí eu fui com... Que delícia, hein? Brincadeira? Nossa, que... Só uma panela inteira pra cada um. Panela inteira. Você já pensou? Na colher, assim. Não, já pensei não, já comi. Que delícia. Meia noite. E a gente comia ainda... Meu Deus, que coisa horrível. Brigadeiro com nuggets. Nossa. Com nuggets? Nugget de frango? Nugget, sério. Nugget. Era horrível. O Felipe, que tá aí atrás das câmeras. O que você tá rindo, né? Aproveitar pra agradecer meu amigo Felipe, que vai ter que ir. Deixa eu contar um trash, então, também, porque ela falou que eu preciso contar. Brigadeiro com nuggets. Fica a dica aí. Não façam isso. Não, não fica a dica. Mas o meu trash era bolo de chocolate, assim, até com recheio, mas eu usava como se fosse pão. Uma fatia de bolo de chocolate, maionese, presença, queijo e outra fatia de bolo de chocolate. Fazia um sanduíche. Vamos embora. Deixa quieta. Muito pior. Pior, tá aqui, ó. Não, pior é que eu já vi gente comendo batata frita no McDonald's no Sunday. Sim. Ah, isso eu já vi. Isso é muito comum, né? Gente, isso é muito bizarro, mas vamos voltar pro tema. Então, volta pro seu brigadeiro, senão você não compra. Mas é bom a gente falar disso pra mostrar pra todo mundo que todo mundo pode ser. Todo mundo pode virar vegano. Sim. Olha a que ponto do trash a gente chegou. E vocês comem, tipo, brigadeiro vegano com nugget vegano hoje em dia ou não? Eu nunca tentei. Mas acho que não vai passar, não. Essa aqui não vai ser bom, não. A receita de hoje é brigadeiro com nugget vegano. Então foi isso, né? A noite anterior eu comi assim, eu comecei a olhar e disse, ah, eu não quero mais, não. É? Porque tava assistindo aos vídeos. Isso vai ser o último. Amanhã eu vou acordar e não vou comer mais nada. Pronto, foi assim. Não teve aquela fase que todo mundo fala e foi diminuindo carne vermelha, frango, peixe. Aí ficou comendo queijo. Minha mãe quase que tem uma síncope. É, imagino, né? Foi. O Ivan também parece que foi assim, né? A gente tava falando agora há pouco. Ou você teve fase ou não? Na verdade, eu achei que teria. Sim. Quando eu tomei a decisão no dia seguinte de assistir o filme e após ler uma matéria no dia seguinte de manhã sobre os peixes, porque eu ainda penso assim, ah, mas por que não é peixe, né? Aí uma matéria dizendo que nos últimos 40 anos 50% da população marinha foi dizimada e por isso os 30 anos, acho que pela progressão em 30 anos não haveria vida no mar. Foi daí que eu cheguei à conclusão dos 30 anos. Eu tomei a decisão de virar vegano, mas eu entendi que eu precisaria passar por uma fase vegetariana primeiro, vou parar de comer carne, mas a minha forma, é, ovo lácteo, a minha forma de virar vegetariano seria a seguinte, eu combinei comigo mesmo que eu preciso comer um hambúrguer. Então, uma vez por semana eu me permitiria ingerir uma carne que seria um hambúrguer no sábado, no tempo é data. Aí, na primeira semana eu falei assim, tá, então não comi carne a semana inteira, não comi queijo também, nem nada. Aí no sábado eu resolvi que eu ia comer, então, meu hambúrguer. Parei onde? Prime Dog. Inclusive, mas você sabia que tinha opção vegana lá? Sabia, mas eu já tinha ido lá e comia com carne. Ah, tá. E parei do Prime Dog e olhei e falei assim, nossa, quanta opção, quanta opção vegana. É verdade. Ah, quer saber, vou experimentar um vegano. Nossa, que sorte que você foi lá. E comi. Se tivesse ido no McDonald's, você ia chegar lá, então eu ia comer, né? E comi, foi, foi sorte. Mas se eu tivesse desculpa indo no McDonald's, tu ia perder o sentido. Tu ia chegar lá, Talvez. Talvez. Aí, cheguei no Prime Dog e comi um hambúrguer do chefe. Maravilhoso. É bom. Maravilhoso. De grande bico, né? Não, esse é o de tofu. Ah, de tofu. Sei tu também. É maravilhoso. Quando eu comi aquilo, eu falei assim, nossa, isso aqui é gostoso demais. E aí eu pensei assim, ó, me satisfiz com uma batata frita, ou o junkie. Me satisfiz. Naquela semana, passei a semana inteira, novamente, sem comer carne, nem queijo e tal. E na semana seguinte, parei numa outra hamburgueria e lá tinha uma opção vegana. Ah, quer saber? Eu vou comer essa aqui. Comi, com anéis de cebola e tudo, e novamente satisfeito. Na terceira semana, eu já procurei um lugar que tinha um hambúrguer vegano. E comi. Hoje, né, voltando no tempo, eu pensei assim, três semanas, o que dá isso? 21 dias, exatamente aquela proposta dos 21 dias sem carne que eles dizem que é o tempo necessário pra você mudar o hábito. É, pra você mudar o hábito. Mudou mesmo. Quando eu terminei essa terceira semana, eu me toquei assim, caramba, eu já, eu tô vegano. Olha, há três semanas eu tô vegano. Ai, que lindo. Quando eu percebi isso, eu falei assim, ah, quer saber? Se eu conseguir essas três semanas, justamente as três primeiras semanas que são o mais difícil, eu tava completamente vegano. Aí eu topei a proposta e pensei, ah, eu vou virar vegano e a partir de agora eu sou vegano, pronto, acabou. O engraçado é que eu fui jurando que eu iria comer a minha carninha ali uma vez por semana e que eu precisaria desse tempo de transição. Eu fui de uma hora pra outra sem sentir. Isso que é melhor. Pelo que eu percebi, pra você funcionou ter um produto similar que você pudesse escolher na hora, porque talvez se você fosse pra comer um hambúrguer e tivesse alguma, um alimento super saudável, talvez ali você escolhesse um hambúrguer. Até o sanduíche com uma salada dentro, aquele falá, fica maravilhoso. Não seria a mesma coisa, eu precisava daquela coisa suculenta do hambúrguer com batata frita ou com cebola, sabe? Não precisava. A transição é muito importante, isso é o meu problema. A gente procura coisas que, né? Que relembrem um pouco, assim. Ana, nesses 10 anos, já fez 10 ou não? Eu sou bem esquecida. Nem tenho. Quase 10 anos de veganismo ou 10 anos de veganismo, um tempão. Você já teve alguma recaída, assim, de chegar e falar que você comeu um frango ou comeu um queijo ou comeu uma carne, alguma coisa assim? Não, carne nunca. Laticínio e ovo já aconteceu e, assim, tudo bem. No começo, houve um momento da minha vida que eu fui extremamente, eu vou usar até uma palavra meio pesada, chita, assim, sabe? Não, 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 não. De jeito nenhum. Tipo, assim, a minha mãe, ó, fiz um bolo. O que? Vou comer esse bolo. Sabe? Mas acho que a minha alimentação é vegana, minha causa é o animal, mas já aconteceu e não me senti culpada porque acho que existem coisas que você ponderam que vão muito além do ideal que você tem, né? Eu não vou machucar porque eu quero machucar e acontece, assim, aconteceu e, sim, não foi um grande problema você lida bem com isso. Eu mesmo já, eu não tive, assim, uma recaída pra dizer assim, eu quis comer. Mas eu quis comer, eu falo assim, eu vou procurar? Não, aí não. Mas você comeu, a diferença que eu falo assim, você sabia que tinha ovo? Sabia, não. Ninguém falou assim, ah, que nem a sua mãe, né? Come que não tem, aí eu como e falo assim, eu não tive recaída mas já aconteceu de eu comer alguma coisa que depois eu descobri que tinha um corante ou um leite ou tal coisa assim, mas eu tô falando sobre isso até pra falar nesse ponto que você levou mesmo que é pra pessoa se tiver uma recaída alguma coisa, de repente você tá no começo, novato no veganismo aí, de repente, pô, um dia fiz a besteira de comer tal coisa e não queria, que é importante, se você quiser você come, não é proibido, mas se você não queria e eventualmente aconteceu, ainda não, não quer dizer que você é menos vegano ou coisa assim, vai em frente e siga no que você acredita, você já teve alguma recaída? Eu ia falar agora, não foi recaída de eu saber, é igual a tudo, de eu saber e ir lá comer e ter vontade, não, mas recentemente eu fui pro Rio, aí fui conhecer aquele ponto org, não sei se vocês conhecem, o restaurante da Tatilundi, isso, exato, aí o restaurante dela, a maioria dos pratos são veganos, etc, mas não é um restaurante vegano, aí eu fui comer a sobremesa, porque eu fui me deleitar na sobremesa, que normalmente a gente não acha, sobremesa é o ponto mais complicado, na verdade, pra comer na rua, sim, aí ela tinha um cardápio maravilhoso, cheio de vezinho, lindo, aí eu pedi um bolo, quando eu olhei pro lado eu vi um brownie de uma moça que tava pedindo na mesa do lado, aí ela disse, eu quero esse brownie, dá pra trocar, tá, te dá, quando chegou. E você nem olhou no cardápio se tinha um vezinho do brownie? Era a única sobremesa que não era vegana, tinha ovo dentro, ela... O que você fez? Foi pra calçada? Eu comecei a chorar. Você chorou mesmo? Nossa, falei brincando. Foi ridículo, foi ridículo, mas comecei a chorar. Você chora no ônibus, você chora no restaurante, a porra é chorão mesmo. Você chora também? Chora, ixi, propaganda de margarina, choro. É assim, isso é uma coisa que eu falo, converso bastante com a pessoa quando vem no consultório e fala assim, mas e se eu tiver vontade? Come. E se eu tiver vontade, você come, você tá na transição, você tá experimentando, você vai às vezes se machucar mesmo, ficar naquela assim, não posso, não posso, ai meu Deus, comi, não sei o quê. E tudo bem, às vezes a pessoa só de saber que ela pode se ela quiser, ela às vezes... Já fica mais tranquila. Ela fica mais tranquila, né? Tem esse lado também. E tem o lado dessa punição que você citou, mas tem outro tipo de punição que talvez você sentiu, tipo, agora você já vai ficar muito mais esperta. Isso. Dificilmente você vai pedir um brownie assim sem checar bem. Eu falei e não checar. Eu tenho dois casos, na verdade, relacionados a isso, sim, já comi ou já saí do veganismo, digamos assim. Acho que nesse período todo, acho que umas três vezes, por ter sido quase enganado na comida, aconteceu, eu pedi uma pizza de um lugar que eu já tinha pedido que tem pizzas veganas e o cara entendeu errado, mandou metade da pizza com queijo vegano e a outra metade que era de outro sabor mandou com queijo normal. Peguei, coloquei aquela fatia, aí estou comendo com a minha tia, aí eu botei na boca, comi meia fatia. Quando eu cheguei no meio, eu resolvi falar para ela, está vendo? Olha só que maravilha, tem queijo vegano. Olha só, aí eu fui pegar o queijo, aí o queijo repuxou assim, eu falei, e o queijo vegano não repuxa assim, não conheci nenhum até agora. Aí eu fastiguei, eu senti aquela coisa de meio borracha, o queijo vegano também não vira borracha na boca. Aí eu liguei para o cara, o cara confirmou, não, não é vegano, desculpa, o cara quase chorou no telefone. Outra pessoa que estava chorando. Mais um chorando. Mais um chorando na cantareira. Eu falei assim, não cara, imagina se eu tenho realmente uma questão com uma alergia, você podia me matar aqui, isso é um absurdo. Enfim, houveram alguns casos assim. Mas nesse caso, você acabou de comer a fatia, a pizza, não? Ah, então foi um acidente, não foi um recaída. É, foi um acidente, mas o que eu estou falando da recaída, que é bom também expressar isso, tem uma coisa, quase como o hambúrguer, tem uma coisa que eu me prometi que uma vez por ano o pavê de amendoim do Natal da minha mãe. Nossa, que específico. Não, é muito específico. Eu me prometi que no Natal eu ia comer sempre um pedaço do pavê de amendoim da minha mãe. Mas aí você foi... Mas eu acho que não é por magoar, é por gosto. É por gosto, eu quero comer. Memórias de infância, envolve uma série de questões aí, eu quero comer um pedaço. Mas você já passou um Natal lá? Esse ano. Depois que era vegano e comeu? E um pedaço do pavê de amendoim E você vai comer esse ano? Eu vou comer. Eu acho assim, eu estou um pedacinho, é claro que não seria o ideal, mas eu acho que a gente também... Mas gente, não seria ideal do que a gente está pensando. O pavê já vai estar lá. Então qualquer bicho, galinha, explorado, já foi explorado lá, certo? Já foi. Mas é que assim, completa, depois eu vou... Eu estou dizendo assim, se tem algo afetivo, eu estou dizendo assim, a gente tem que ter a mente aberta para essas coisas. Se a gente se diz assim, sou vegetariano estrito, não como, não como, tá bom, você está sendo, como é que é? Contraditório, né? É. Mas você matou algum bicho ali, adicional, o bicho já está morto ali. Eu entendo que não é, porque está morto, eu vou comer. Porque aí você abre um precedente. Eu entendi o que você falou, estou falando especificamente deste caso. Eu acho que não deve, porém, existe toda uma questão afetiva e tal, e também é um pedacinho, uma vez no ano. É. Não acho que seja a pior coisa do mundo. É por isso que eu falei, e você nem tem a vontade de comer. E nem tem a vontade. Pode ser. Esse último ano... É, pode ser que aconteça com o hambúrguer, né? É. Eu preparei toda uma ceia vegana para mim, né? Porque a gente passa o Natal com um monte de gente, preparei uma ceia vegana só para mim, e mais comida, sobremesa, um pedacinho do paveto. Sim. É, o que eu queria acrescentar nisso é que talvez abra um precedente para você... Que aí é aquela coisa, por exemplo, de um famoso falar ah, eu sou vegetariano e come peixe. Ah, eu sou não sei o que, mas aí viver comendo não sei o que. Esse precedente eu acho bem perigoso. Se a gente for falar de número, de animais que morreram por causa desse pedaço de pavê, não é nem o caso. Sim, sim. Mas ele não é tão vegano assim, então... Sim. Mas isso realmente é uma situação bem delicada mesmo. Sim, acho que não existe uma palavra certa, uma forma certa. Eu acho que a gente adota isso pelo animal e vai sempre. E essas recaídas, você consegue lidar com elas, né? Então, cada um vai lidar como pode lidar. Ele vai comer o pavê até onde ele puder. Dali para frente, talvez não faça mais sentido. Eu quis justamente me expor e colocar isso aqui... Porque com certeza tem muita gente se identificando. Porque eu quero falar com as pessoas que acham que não dá porque eu não vou conseguir resistir. Eu preciso comer aquele pedacinho da fatia do pavê da minha mãe senão ela vai me matar, sabe? Então... Vai na sua. Cada um no seu tempo. Eu, quando deixei de comer carne, eu até já falei isso que eu vou repetir. Eu não fui com nem vocês assim de uma vez. Eu tive uma fase ovo lacto-vegetariana que foi quase um ano. E antes dessa fase ovo lacto-vegetariana eu fiquei alguma semana naquela de diminuir carne vermelha escolhia comer carne branca depois de frango e depois carne branca de peixe. E eu tive essa coisa assim, eu pensei comigo assim eu nem... Eu não falava se eu vou virar vegano ou vegetariano. Eu falava vou deixar de comer todas as carnes mas o peixe eu não sei por que raio eu tinha também. Acho que vem com a gente isso. E aí eu falava mas o peixe eu acho que eu vou comer de vez em quando. Acho que vem da empatia. Mas eu nunca cheguei a efetivamente comer... Porque vocês não comeriam um golfinho, por exemplo. eu acho que vem da coisa do mamífero. Isso, a gente falou até na temporada passada disso. A empatia que você tem com o mamífero com o cachorro com o gato e aí o peixe é muito distante. O peixe ninguém vê ele morrer afogado. Exato. Asfixiado. E nesse trajeto que vocês trilharam ó, ficou novela hoje nesse trajeto que vocês trilharam como que vocês fizeram para driblar as brincadeiras dos amigos as broncas dos parentes mais específico até para vocês agora que vão dizer que são novatos nem tão novatos assim mas e depois eu quero saber da Ana também naquele tempo há 10 anos como você fez para driblar isso. Cecília, como você fez? Teve piadinha de amigo? Tem até hoje. E bronca da sua mãe que você falou agora há pouco que ela ficou Na verdade não foi nem bronca ela ficou muito preocupada achando que eu ia morrer de sorrisse. E como que você fez para deixar ela menos preocupada ou nesse momento ela está no final? Eu fui na nutricionista para acalmá-la. É uma boa saída. Tayana, você vai lá Eita, mas o que você vai comer, menina? Fiz bem a sua mãe? Nossa, eu até assim falei o sotaque dele não é esse eu pensei. Não, eu não tenho o que fazer entra para um ouvido e sai pelo outro ou então porque a impressão que eu tenho é que não adianta ficar discutindo sabe? Mas e os amigos? Você faz faculdade? Você já formada? Não, eu não estou formada Você é designer gráfico, né? Sim E na roda de amigos ali em Recife vai sair para um show como é que você fazia? Bem no comecinho nos primeiros dias Bem no comecinho as pessoas ficavam sem acreditar o que eu fazia mas é feito eu falei no meu canal eu nunca passei fome em foto nenhum e nunca deixei brecha para ninguém dizer ah, olha aí não pode comer nada nem que fosse uma batata frita eu comia mas eu nunca dei muita bola não para esse tipo de piada ah, eu caso na sua comida todo mundo era desses que fazia essas piadas sério? Ah, é? Você acredita? E aí fizeram com você? Como você fez para driblar isso? Ah, fizeram muito na verdade eu não tive problema com família não na verdade meus pais já não comem carne há muito tempo e na família foi a minha maior preocupação eu tenho um irmão que é médico e eu tinha muita preocupação com ele queria debochar demais e ele impressionantemente ele virou para mim e falou assim olha se eu for a questão dos animais eu acho baboseira agora se você for falar da questão da saúde eu dou meu aval porque realmente é muito melhor e não debochou eu fiquei impressionado e agora com os amigos as piadas são inevitáveis e eu ouvi muito pior do que as piadas piadas eu ouço eu sou piadeiro também eu ouço também de boa o problema é quando se torna mais chato do tipo sim não é nem isso eu ouvi de alguém me contou que uma outra um outro amigo começou a dizer o Ivan está chato o Ivan está ficando chato com essa coisa de veganismo o Ivan ele está querendo veganizar todo mundo é porque é um assunto recente que a gente acaba querendo falar mais isso eu acho muito pior do que falar para você do que virar fazer piada na minha cara porque eu me safo bem com piada esse problema eu rio junto e debocho do outro também agora o problema é você ouvir que um outro falou por trás que você está chato aí eu achei mais mais pesado porque não falou nem para mim mas enfim essas pessoas que falaram que eu estou chato várias delas hoje estão no chão de comer carne que é o que aconteceu com você você fazia piada e hoje então você que está se preparando para comentar bacon segura talvez você seja vegana daqui para frente Ana você há 10 anos em 2006 por aí quando você falou assim para sua família vou me tornar vegana como é que foi esse anúncio assim família nada eu morava já tinha minha vida meu filho morava só você chegou a fazer esse anúncio nem me lembro realmente não me lembro agora eu não estou mais comendo tá bom então minha mãe tomava cuidado de eventualmente ter alguma coisa tranquilo já tinha filho é diferente quando a pessoa mora com os pais você mora com os pais pelo que eu entendi é bem diferente aí lá em casa é bem complicado porque são 5 pessoas e só eu estou velhinha é complicado mas assim em termos de meu companheiro vegetariano eu tenho um bom karma pelo fato do yoga muita gente é vegetariana então isso é uma coisa boa eu tenho amigas aqui eu morava em São Paulo naquela época e assim tipo então vamos em tal lugar que tem alguma opção e qualquer coisa assim eu nunca passei passei uma vez em uma festa você come o que? bambu? a pessoa perguntou para mim você come o que? bambu? a pessoa tinha intimidade para falar isso? nenhuma eu tinha conhecido a pessoa ali naquele momento mas o bambu não foi bambu broto de bambu nada essa pessoa deu uma deixa para vocês jogar outra palavra foi muito chato eu saí da festa eu falei o que eu estou fazendo aqui vou embora e eu trabalhava em um lugar que aí sim eu tinha um chefe que assim queria toda a turma junto ai nós não podemos ir lá que a Ana tem aquele problema meu Deus isso é chato quando a pessoa aquele problema aquele problema é aquele problema ele falava assim a Ana tem aquele problema deixa eu aproveitar esse gancho que você fez que é um ponto que eu coloquei aqui é saber uma coisa muito específica como foi o primeiro almoço como vegana na galera do trabalho você trabalhava onde? você lembra do primeiro almoço vegana? não lembro ou de algum dos primeiros? não lembro porque eu já estava na transição e eu mudei de empresa bem naquele período ali assim eu não lembro assim realmente não me recordo eu sei que eles queriam muito correr meio por churrascaria que era ali para a Vila Olímpia e tal e sempre achava a Ana tinha aquele problema almoço de equipe não dava então eu me lembro que não foi o primeiro almoço como vegana eu não lembro assim qual era do trabalho mas eu lembro que eu mudei também de empresa meio que parecido na época e ai eu cheguei na empresa nova na agência de publicidade ai eles queriam me levar para um restaurante né sabiam já aí me levavam num restaurante que era rodízio não era churrascaria mas era só carne eu comia rúcula eu acho eu acho que nem arroz não tinha era uma coisa bizarra então já criou aquela imagem com a galera do trabalho assim nossa o cara gosta de rúcula mesmo mas eu ouvi muito muito na minha época falava muito tem uma saladinha para você hoje não fala tanto hoje está um pouco melhor mas muita gente falava tem uma saladinha eu falava assim gente eu sou que começou a salada assim morro de pome eu como arroz eu como feijão o que você come? qualquer coisa que não fuja quando a pessoa pergunta isso normalmente ela não come muito variado eu falo disso em outras temporadas é verdade e quem fala isso é porque come arroz, feijão arroz, feijão exato o que você vai comer? tirou a carne e ferrou tudo que eu vou comer sabe o que eu falo? eu falo que eu como bife eu como bife de berinjela eu como bife de abobrinha eu como bife eu como arroz, feijão, salada, bife gente eu estava em Belo Horizonte trabalhando com rapaz assim e eu fui para um cliente com ele e a gente saiu foi comer chamava até o nome do meu filho né Rodrigo e aí o prato assim meu prato estava lotado eu como bem eu como faço uns pratos vocês não tem noção e aí ele viu aquele prato cheio então ele falou mas você vai comer só isso? nossa ele falou como assim só isso? porque faltava carne ali é verdade e o prato dele bem monótono arroz, feijão, a carne uma batatinha acho que uma folha de alfato começar a fazer isso você vai comer só isso falar para as pessoas que comem carne aí um de repente é uma vamos pensar Cecília não sei porque eu olho para a pessoa que ela fala Maria não sei porquê Maria Cecília mas Cecília eita só porque ela falou no making of que não era para chamar ela de Maria ela me falou que ela prefere que se chame de Cecília automaticamente alguma coisa ruim em mim fez com que eu pensasse Maria a mente do bullying você lembra do seu primeiro almoço com a galera do trabalho assim? lembro não porque eu sou frila eu tenho meu escritório de design ah tá você é frila aí eu trabalho sozinha não mais não então foi tranquilo o primeiro almoço foi ótimo foi ótimo o seu? eu também sou frila mas eu trabalhava eu trabalhava muito numa produtora mas lá a galera ótima também super apoia ficavam mais curiosos na verdade do que qualquer tipo de bullying e tal e eu meio que parei de comer fora e comecei a levar mais a minha comida e aí comia com a galera lá e eles todo dia falavam assim deixa eu ver o que que é hoje nossa que interessante sempre achava interessante você sabe que eu já vivi alguma experiência com o Fábio um dia de um evento que nós estávamos vai contar vai parar? não não vai continuar e acho que estava eu o Eric e tudo assim deixa eu ver o que é a Ana e o doutor Eric vão botar no prato foi em Curitiba foi no VegSest de Curitiba deixa eu ver o que que esses dois vão botar no prato não mas eu faço isso direto fiz hoje não fiz no carro que era de Campinas também a gente veio junto porque perguntou deixa eu ver o que você vai comer não eu falei gente eu vou comer ele o que que você vai tirar daí mas eu faço isso mesmo eu gosto de tentar pegar nutricionista assim mas não dá os caras comem bem mesmo não mas a gente de vez em quando é de vez em quando é tudo bem de vez em quando uma vez no ano é olha isso chutar o balde pro nutricionista é comer um pão francês uma vez por ano vai vendo o nível mas tudo bem ainda nessa coisa das piadinhas amigos e não sei o que como que vocês eu acho eu sou suspeito pra falar por causa do vício e tudo mais eu acho que a informação é assim essencial se a pessoa quer ser vegana quer ser qualquer coisa na vida ela precisa ter informação e eu queria que eu acho que vocês já concordam nem vou perguntar se vocês concordam mas eu quero saber de vocês onde vocês buscam essa informação além do vício que eu sei que vocês assistam todo dia não vão ficar rasgando seda sintética aqui então eu queria que vocês indicassem assim de repente algum canal alguma coisa de preferência até desconhecido um blog pequeno um canal pequeno que as pessoas ainda não conheçam que tem boas informações porque o de vocês eu achei que tem um bom conteúdo por isso que vocês estão aqui e eu vou adorar saber porque eu tenho muito paciente que eu só te pergunto o vício está se rasgando seda sintética sintética eu sempre falo porque eu sei que o Fábio vai atrás de ponte então me interessa muito o que vocês vão responder para eu poder repassar eu tenho alguns na verdade eu não sei se é a melhor a melhor indicação porque geralmente são estrangeiros em inglês mas não mas é hoje em dia a pessoa consegue até ser virada tem um que se chama bite-sized vegan bite-sized vegan tipo né o tamanho da mordida é uma coisa assim é ótimo ela até faz um humor parecido com o que eu gosto de fazer me baseia um pouco é de receita? não só de discurso é um canal ou é um site? é um canal canal no youtube? é no youtube é bom vai falando assim eu vou lembrar de outra vai lembrando eu comecei a procurar as receitas no presunto vegetariano da Paula Lume é que eu acho eles maravilhosos é a Paula Lume foi a primeira blogueira assim blogueira não youtuber né sim que começou a produzir um conteúdo que eu acho que realmente se foi falei putz é isso que precisa porque eram vídeos de receita de dois, três minutos são ainda é rapidinho e ela tem sei lá cento e tantos mil receita sim que você tem ingrediente dá pra fazer mesmo e ela é uma força né e o marido dela trabalha com produção de vídeo também então por isso que a qualidade já somou né e ela é de Bauru também já era pra ela ter vindo aqui mas ainda não deu certo presunto vegetariano presunto vegetariano é ótimo e informação mesmo eu comecei a ler os livros do doutor Eric que eu tive o primeiro contato lá no VegFest de Recife ano passado doutor Eric que também vai estar aqui nas próximas temporadas então o livro doutor Eric canal do presunto vegetariano tem o Flávio também do Vegetariano tem o Vegetariano é que eu tô tentando fugir um pouco da comida porque eu gosto também de saber as informações tem o Unnatural Vegan Unnatural Vegan Unnatural Vegan tá é o que? um canal do YouTube? é um canal do YouTube tudo que vocês estão falando é um canal do YouTube tudo YouTube eu costumo falar que eu parei de comer carne e comecei a comer vídeo no YouTube porque era assim era um atrás do outro porque a partir do momento que você toma essa decisão como você falou a gente tem que se informar muito sim porque vão vir as críticas você tem que saber como responder é o que não quer dizer que a gente não fale besteira a gente fala besteira o tempo todo porque às vezes as fontes estão erradas a gente procura uma fonte por isso que é bastante importante procurar uma fonte que seja confiável mas às vezes a fonte confiável também fala uma besteira ou outra mas enfim vídeos no YouTube pra mim é o que é mais fácil eu acho que tem a revista vegetariana sim vegetariana não podemos esquecer eu ia falar sobre isso também não é porque eu escrevo na revista a Ana tem uma coluna na revista que é mensal o Mercy for Animals também Mercy for Animals que chegou no Brasil que eles tiveram na temporada passada a Alana Rox olha o Rox eu tava falando a Alana Rox também do The Veg Voice do Instagram tem receitas fantásticas ela é maravilhosa ela tava aqui também na temporada passada junto com o pessoal da Mercy for Animals e a revista dos vegetarianos que é a primeira e eu acho que é a única publicação nacional 100% conteúdo brasileiro que fala de veganismo e tudo mais e a Ana tem uma uma coluna lá tem uma coluna lá a família que escreve muito que faz importagem o Marco então a equipe o Marco também virá eles tem essa assim na minha área obviamente que eu vou para bibliotecas internacionais porque aqui no Brasil a gente agora tá aumentando bastante o Eric sempre foi uma referência pra mim como profissional de saúde então assim da onde eu pego informação eu Ana eu pego desses canais mesmo fidedignos e aí indico esses todos que vocês estão falando a revista tem exemplares no consultório que eu dou pras pessoas você conhece a revista ah não pega um exemplar pra você e vale a pena assinar também né principalmente quem tá no começo agora assina a revista todo mês chega lá na sua casa tem dicas legais produtos e é baratinho né e é bom a gente tá sempre vendo esses vídeos de outras pessoas também o mini vegano também o Diego é sempre bom porque isso vai reforçando a nossa a nossa crença digamos assim que a gente tá no caminho certo eu gosto disso de ver eu saio vendo aí um vídeo puxa o outro que aí vai aparecendo aqueles vídeos sugeridos a gente vê um vídeo aí puxa o outro aí o outro já puxou o outro isso que é até difícil às vezes a gente lembrar o nome porque é tudo de vídeo sugerido que a gente foi vendo às vezes eu faço assim sei lá uma tarde inteira vendo o vídeo uma noite inteira vendo o vídeo eu queria só dar um alôzinho porque quem tá tá começando e tudo então tem muita informação na internet tem muita informação e precisa ter um critério e a pessoa que é vou usar um termo pessoa leiga às vezes não sabe que aquela informação tá correta ou não então tem um monte de gente bem intencionada que às vezes não dá a informação correta porque não sabe da informação e eu tô falando obviamente especialmente na parte de saúde né então eu vejo alguns erros mas eu vi tal pessoa falando tal coisa mas olha não é assim porque funciona assim então é importante quando for fazer pesquisa pesquisar de várias fontes e ter critério ter assim julgamento naquela informação que tá vendo que nem tudo que circula na internet é verdadeiro então o Eric óbvio mas é importante sempre lembrar isso o Eric tem um canal no YouTube ele tem vídeos ali ali eu tô dizendo assim dá pra confiar 100% na informação e aí as pessoas que são bem intencionadas dá pra confiar na informação com critério sim claro vou colocar o link do canal do Dr. Eric aqui também na descrição pra você acessar depois que acabar esse vídeo não antes e pra finalizar esse assunto do nosso primeiro episódio dessa temporada eu gostaria de fazer uma pergunta um tanto quanto filosófica pra vocês especialmente pra vocês que são novatos digamos assim entre aspas como vocês podem ter certeza que o veganismo é pro resto da vida de vocês Cecília como você pode ter certeza ou você não tem certeza de repente você fala não é realmente pode ser que eu volte atrás não sei não eu não sei como eu posso ter certeza do futuro mas eu tenho certeza você tem certeza? tem mas você não sabe como você sente que é eu sinto que que foi uma decisão maravilhosa assim que mudou a minha vida completamente é gostado que eu fiz essa pergunta eu acho que eu não sei como responder é como que eu posso ter certeza eu tenho certeza bom eu escrevi aqui pra não esquecer é pronto fora isso mas você escreve por cima é mas essa é complicada tem que ser aqui dentro aqui dentro você não escreve por cima tô super inscrito tô novela hoje Ivan você tem certeza que é pra vida toda você tá numa fase tenho certeza absoluta e eu vou te dizer que eu tenho uma resposta pra isso porque eu tava discorrendo sobre esse assunto com a Nana Lacerda esses dias e veio uma uma coisa tão clara na nossa conversa entrou na minha cabeça desde o primeiro momento que vamos falar assim resumindo carne não é de comer na minha cabeça na minha cabeça entrou essa é verdade eu sempre falo isso entrou profundamente isso não é de comer é tipo papelão ah você quer comer esse papelão? não mas por que? porque papelão não é de comer é na minha cabeça entrou assim e eu acho que a partir do momento que entra assim não sabe exato pras pessoas que não estão entendendo isso em casa mas como assim é só você pensar se você come carne e outros produtos de origem animal é só você pensar assim você comeria carne de cachorro ou tomaria leite de porca? pronto se você fez assim é porque você já entendeu não é de comer então as outras coisas a gente não considera como alimento também ou a maioria dos veganos digamos assim e acho que é mesmo o jeito mais fácil de você é eu também e a sensibilidade que a gente já tinha de animal ela flora ainda mais que é a coisa do anestésico que eu falei que a gente tira esse anestésico e aí você dá um outro sentimento com relação aos animais sim eu acho que assim queria saber sua opinião eu não questiono isso pra mim acho que eu nem tinha pensado isso que vocês tinham falado não é de comer é um bicho eu sou um bicho eu vou comer outro bicho certo? e assim curioso que recentemente estava no trânsito aí eu vi uma foto de um frango assado e depois eu fiquei analisando o que é que eu enxerguei eu enxerguei assim nossa ele está de peito pra cima ali tinha a cabeça eu nunca fiz isso na vida de pesar e de repente assim então não é de comer acho que isso assim eu sou agradecida não é de comer isso não é pra comer eu também e pode até parecer vai ter gente que é carnista que vai fazer piada ele comparou a carne ao papelão óbvio não tem nada a ver mas cara é esse o sentimento isso que você falou do cachorro uma vez eu estava dando uma palestra lá em Campinas lá na centro de convivência uma praça grande e tinha um era num evento de animais e tudo tinha uns labradores dois ali e aí assim fiz uma coisa que ficou meio forte né eu chamei aquela pessoa e falei alguém comeria esses cães teve gente que saiu que ofendeu acho que eu fui meio insisiva demais porque ninguém vê a vaca quatro patas entendeu mas a hora que pensa de comer cachorro e eu fui pra China já e vi na rua ah sim eu morei na China dois anos é tão triste quanto no outro episódio eu conto essas histórias de bichos que eu já comi já é um gancho pro próximo episódio terça-feira onze da manhã esteja por aí a gente vai finalizando então esse episódio eu gostaria de agradecer ao Estúdio de Censo que é esse lugar maravilhoso que a gente está gravando aqui e esses apoiadores que aparecem aí não é à toa então prestigiem apoiadores que acreditam na produção vegana de conteúdo vegano pra ajudar que mais pessoas sejam veganas então até terça-feira que vem onze horas da manhã esteja aí vou estar de volta com o segundo episódio com essa mesma galera aqui contando peripécias desse povo tchau nossa isso é tipo a Patrícia Poeta eu achei falei já sou Tchau